E a Previdência foi um dos principais temas abordados pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em entrevista coletiva esta manhã na Farsul. O ministro garantiu que é mesmo imprescindível alterar o sistema de seguridade social e insistiu que ele poderá se inviabilizar sem as mudanças. A Farsul, ministro-chefe da Casa Civil, falou aos dirigentes das principais federações que congregam empresários dos setores do comércio, indústria e agricultura. Eliseu Padilha fez um balanço dos 170 dias de governo Temer e explicou algumas propostas de mudanças que o governo pretende implantar. Entre elas, a PEC 241, que congela investimentos em saúde, educação, cultura, previdência e assistência social. O ministro também falou da reforma da Previdência, que propõe o aumento da idade mínima e do tempo de serviço para a aposentadoria. O sistema previdenciário está deficitário. O ano passado, 86 bilhões. Este ano, entre 145 e 150 bilhões. O ano que vem, entre 180 e 200 bilhões. Tem que ser contido. Não tem jeito de nós continuarmos. E mais, hoje, a expectativa de vida vai se aproximando dos 80 anos. Quando esse nosso sistema foi concebido, pensado, a expectativa de vida era de 57 anos. Vamos admitir que temos a PEC da responsabilidade fiscal aprovada. Está aprovada na Câmara, possivelmente vai ser aprovada no Senado. Mas se não aprovada a Previdência, não vai significar nada. Está aprovada na Câmara, não vai significar nada.